O SC Agricultura inicia falando de uma data importante na Ipagre. A atual diretoria está completando um ano à frente da empresa e o novo grupo apresentou um balanço das principais ações nesse período. São avanços que comprovam o fortalecimento dos serviços públicos de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira em Santa Catarina. Quem traz as informações é o presidente da Ipagre, Dirceu Leite. A Ipagre é uma engrenagem que não paga nunca. Há um ano, essa engrenagem passou a ser comandada por um novo grupo que se propôs a provocar mudanças para construir uma nova página. Passados 12 meses, destacamos este momento, esse primeiro ano, para compartilhar o quanto foi feito até aqui. Investimos R$ 16,4 milhões na pesquisa, o maior valor em um ano em toda a história da Ipagre. Executamos 424 projetos de pesquisa, com a certificação de 25 tecnologias. Garantimos R$ 8,5 milhões para realizar o curso de jovens e mulheres até 2026. Formamos 500 jovens do campo e do mar. Capacitamos 230 mulheres agricultoras e pescadores. Atendemos cerca de 110 mil famílias, com mais de 236 mil atividades na extensão rural e pesqueiros. Nas chuvas de 2023, fomos ágeis na emissão de alertas meteorológicos, no levantamento de perdas e na operacionalização dos projetos de acesso ao crédito para reconstruir o campo. Permitimos o acesso de R$ 430 milhões de crédito a 6.500 produtores. Viabilizamos R$ 6,3 milhões para a renovação da frota da Ipagre, com a aquisição de 70 veículos. Investimos cerca de R$ 4 milhões na renovação do parque de TI em todo o estado. Viabilizamos R$ 344.900 para a pavimentação do acesso às unidades São Joaquim. Criamos o núcleo de negócios para ampliar nossas receitas. Fomos a empresa pública brasileira com a melhor avaliação em maturidade da governança e da gestão. Implantamos o modelo de inovação aberta para gerar mais tecnologias. Implantamos o sistema de registro eletrônico de pouso. Aperfeiçoamos nossos sistemas técnicos. Buscamos a valorização dos empregados, nosso maior patrimônio. Obrigado a todos que chegaram conosco até aqui e continuam ao nosso lado, na construção de uma nova epárea. Legenda Adriana Zanotto